Que delícia, olha só, nosso senhorinho, um transmaveri, olha que delícia, transformação dele, olha só, nosso transmaveri, que aspirado, o último estágio da evolução humana, ah, que delícia! Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a pseudociência, né? Eu tenho um vídeo pra, na verdade não é um vídeo não, eu tenho pra você um compilado de mensagens subliminares, tá, sobre o filme chamado Malévola da Disney. Só pra tu ter ideia desse filme que é apresentado pra criança, tem rituais de alta margemida dentro dele, terra parará por Urupana, Hollow Earth, tudo que você pode imaginar, é inacreditável como os caras tiram referências bíblicas e começam a fazer filme pra tudo quanto é canto, né? Então nós temos hoje um compilado aí de mensagens subliminares sobre Malévola, mas enquanto você contempla aí esse vídeo, vamos contemplar o nosso maverique! Imagina você, chega na sala de aula, você ama o teu filho ou a tua filha, aí você vai lá e entrega na mão do bicho papão, e o bicho papão vai lá e começa a falar, sabe de uma coisa? Quer dizer, você é insatisfeito com a sua vida, mas professora eu sou feliz na minha vida, eu tenho meu pai e minha mãe, eu sou feliz, eu tenho o que comer, não, você não é feliz, nunca foi, para você ser feliz você tem que assumir a sua nova identidade, uau, uau, mas professora eu sou feliz do meu jeito, eu sou assim, não, não, você não sabe se você é man ou girl, Porque você nunca experimentou os outros lados E eu tenho que experimentar Simplesmente sulfato Alguma coisa que mata pra saber se é ruim Ai que delícia Os verdadeiros argumentos E aí simplesmente você imagina Você educa teu filho Dá o de bom do melhor pra ele Corre atrás pra que ele seja Alguém assim na sociedade E aí vem lá a mão do bicho papão E transforma ele Num transoparro Que beleza Ou seu filho pode chegar na sua casa e falar Eu sou mais homem Eu sou uma minhoca Ele pega no carpete, se enrola ali E simplesmente começa a andar Igual minhoca no seu terreno Então é isso que se transforma A máquina estatal De degeneração dos seres humanos Fazendo homens Virarem depravados E mulheres prostitutas É isso que fazem com os nossos Filhos e filhas E se você não acordar Você vai encontrar um desses Na sua casa Então é muito importante você entender E a gente brinca Transmater 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 É errado Isso aqui o governo te ensina errado Eu não tenho o que fazer pra você Mas é errado Quando você tiver idade Eu te explico sobre isso Se possível até grave Pra quando ele ficar adulto Você responder pra ele Ele lembrar que você fez essa pergunta E aí você vai explicando Uma criança dormindo Que delícia Que delícia Realmente É um filme feito Pra crianças A bruxa fazendo ritual com bebês Realmente É pra crianças Delícia gelada Como eu dizia pra você O tal do Walt Disney Que é o detentor da Disneylândia Da Cadolândia Foi um cara que era Ocultista pesado Ocultista pesado As faxineiras não aguentavam Trabalhar com aquele cara A família do cara Até se mal É Pois é E aí simplesmente O cara com medo Do julgamento de Deus Porque tarda Mas não falha Ele simplesmente Se congelou Na esperança De ser descongelado Né E simplesmente Ele quer viver O máximo na Terra Claro Não quer enfrentar O que está do outro lado Pois é Você pode esperar Que Jesus Cristo Não é uma criança animada Carente por atenção Mas simplesmente O ser mais poderoso E justo Do universo E o julgamento dele Tarda Mas não falha Então nós temos aqui O começo Da Disney Eu vou contar-vos Uma velha história De um modo diferente Os caras usam O tempo todo Dualidade Dualismo Ó Eu vou contar Uma história Diferente pra você Uma história antiga Mas de um jeito Diferente Pra quê? Pra você Entender as mensagens Subliminares Mas eles não vão assumir Que é mensagem Subliminares Vou contar uma velha história De um modo diferente Veremos o quanto Tu conheces Ou seja Olha se não é Mensagem subliminar Vou contar uma história De um modo diferente Vamos ver o tanto Que você conhece Então Esses filmes Que são produzidos Pela grande elite mundial São filmes De mensagens subliminares Que é repassado De uma elite Pra outra Pra que esses caras Possam ter oido melhor Saiba o que está acontecendo No teu mundo E você que é gado Apenas reproduza Trabalhe E morra Como escravo Praticamente isso Então olha só Dois reinos Que tinham péssimas relações Porque realmente é reino Caim Botar a terra No caos do cacete É reino E aí eles vão Bater em dois reinos Com péssimas relações Num deles Viviam pessoas Como nós E com inveja Da riqueza E da beleza Dos seus vizinhos Pois no outro reino Nos mortos Viviam vários tipos De seres estranhos É maravilhosa Dois reinos Entre humanos E seres De hibridização De anjo caído E aí E com a inveja Da riqueza Dos vizinhos Existe um Olha que coisa interessante Existe um jornal No Texas De 1923 Que relata Que descobriu Toneladas de ouro Num deserto do Texas Mas que não estavam Conseguindo tirar Do lado de ouros Porque tinha seres Verdes de um metro Que estavam protegendo O lugar com laser Jornal do local E aí convidaram As pessoas Do país inteiro Para poder ajudar A explorar esse ouro Então assim As notícias que vazam Quem gosta De dinheiro De acúmulo de riqueza Não é os seres humanos Só os pervertidos Gostam de ficar ostentando Só pervertidos Então praticamente É o seguinte O que acontece aqui É que esses seres Porque aqui o filme É inversão de valores É aquela coisa Que foi falada Vou contar uma história De um modo diferente Uma história Onde o mal O mal Se passa pelo do bem E o bem Se passa pelo do mal Aí fala que um Tinha inveja Da riqueza do vizinho Esses monstros Tinha inveja Da riqueza Dos seres humanos Porque Deus Criou a terra Para os seres humanos E não para os anjos E aí olha só Pois no reino dos mortos Olha que delícia Pedras Com formatos de rosto Quantas vezes Eu venho falando aqui De nefinins Guiburins De toda essa corda Que existe Quantas e quantas vezes Eu venho falando disso Inclusive Não é só essa imagem Vou até tirar isso daqui Para não atrapalhar a imagem Mas nós temos várias 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 imagens Aqui Vários tipos de seres Estranhos e maravilhosos Estranhos e horrorosos Maravilhosos Somos nós Somos semelhantes A imagem de Deus Horrorosos Esses seres aí Você vai ver A delícia De lá Que maravilhoso Que é esse ser Então vamos continuar Ela era uma fada Que delícia Uma fada Com chifre De bode Olha só E uma asa De uma águia Com dentes Olha só Que delícia Olha só Aí está lá Ela protegendo a natureza Ela vai lá Usa as mãos de fada E cura uma galha Que foi quebrada Nossa Deus falou assim O homem foi dado domínio Sobre o animal E a natureza O que vale mais O homem ou a natureza Inclusive Os fariseus Estavam conversando Falando assim Veja Jesus Veja Jesus Você não é um messias Aí Cristo perguntou Mas por que eu não sou um messias Os fariseus Vê Os seus discípulos Estão colhendo frutas No shabat No sábado Aí Cristo falou O que é O que é maior O sábado Ou o senhor Do sábado Pois sabeis Que eu sou o senhor Do sábado E Cristo mesmo diz O sábado Foi criado Por causa do homem E não o homem Por causa do sábado Se tiver que trabalhar No sábado Trabalhe Por isso ele dizia Se tiver lá Uma ovelha Uma vaca Que caiu E você não vai resgatá-la Assim também é o pai E Deus nunca para De trabalhar Imagina só Se Deus tira uma folguinha E decide não trabalhar No sábado O oxigênio Desaparece Tudo desaparece E a gente explode aqui Pois é Então eu quero que você entenda Que é uma inversão Muitas de valores Eles adoram a natureza Não estou falando mal A natureza Preserva a natureza Claro Mas eu estou dizendo o seguinte Que eles cultuam a natureza Como se fosse o Deus Isso é errado É errado É paganismo Aí falam Seu nome é maléfica Aí o pessoal fala Mas por que que o nome Coca-Cola É o nome Alô diabo Ao contrário A Coca-Cola inventou O nome em português Ela se importa Com o Brasil Ela não está nem aí Para o Brasil Ô seu animal Alô prado Todos esses satanistas Usam o latim O português brasileiro É o originado Do latim Depois que o Cachaceiro mudou A ortografia Aqui umas 40 vezes Aí a coisa se perdeu Mas o português brasileiro É o originado Do latim Então sim A maioria das palavras Vão ter significado brasileiro Porque é originado latim Inclusive maléfica Latim Porque mal e elfo Elfica Mal e elfica Inclusive é dito no filme Exatamente o que eu estou explicando aqui Então assim Ela é a mal O ser maldoso E elfica Mas o filme quer te convencer Que ela é bonzinha Que o mal é bonzinha Como eu disse aqui no meu canal Nós estamos cansados de ver Pessoas perversas Moribundas Praticantes de seitas Que acreditam Que abriu um portal Para Abaddon Vão se tornar deuses Quem não viu aqui A série deuses do Egito Praticamente o seguinte Eles acreditam Fielmente Que se eles abrirem o portal E trazerem aqueles seres De Abaddon para cá Eles vão se tornar deuses Pois é E eu pergunto Quem que é o burro Nessa história Quem que é o burro Aí mostra os seres Maravilhosos Bonitos Os seres Então nós temos druidas Nós temos fadas E você acha que não é real Eu tenho umas imagens Para te mostrar Esses seres maravilhosos Eu penso muito Eu raciocino Eu penso muito Que na era da pangeia Quando tinha o dobro De oxigênio Quando as árvores E tinham conexões neurais Eu penso que os animais Eram inteligentes Eu penso que realmente Os animais tinham algum tipo De inteligência Mais acirrada Como aqueles filmes De animais Que se conversam Um com o outro E isso foi se perdendo Com o tempo Eu penso realmente Não posso provar Não tenho nenhuma evidência Porque botam fogo Em museus Museu com essa grossura De concreto Pega Pega um esquerdo E tenta botar fogo No concreto Você vai ver Que não pega Meu amigo Agora os caras conseguem De uma maneira inexplicável Um museu concretado Com histórias do Brasil Histórias do mundo inteiro Pegando fogo Que delícia Pois é Então vamos continuar São seres maravilhosos Maravilhosos Os seres humanos Caçavam esses seres do passado Realmente E era necessário Porque esses seres aqui Rapitavam crianças E levavam o submundo da Terra Para fazer o que? Conheça a história Do sítio do pica-pau amarelo Cuidado com a cuca Quer que eu te pegue? Te pegue daqui Te pegue de lá Cuidado com a cuca Te pegue daqui Te pegue de lá Você acha que veio da onde Essa história? Do Monteiro Lobato? Você acha que Monteiro Lobato Tem capacidade para isso? Ou você não acha que Monteiro Lobato Pegou a história De São Jorge e o Dragão? A história de cuca Coca Ou simplesmente coco Em latim Que é a história de cuca Que é um dragão Que vivia Rapitando crianças Em Portugal Os caras não sabiam O que fazer com esse monstro Com esse reptiliano Esquisito lá E aí começaram A fazer acordos Olha Uma vez Em cada de tempos em tempos Vamos sacrificar uma criança Para que simplesmente Esse dragão Os deixe em paz E é isso Quando o Jorge Que era soldado Ficou sabendo Dessa história E o rei Tinha prometido A mão da esposa Para que ele trouxesse Cabeça para o dragão E quando o Jorge Ficou sabendo dessa história No meu pé Os caras estão se encurvando A dragão A um reptiliano Foi lá Deu o cabo do dragão Trouxe o crânio do dragão Aí você pensa Não O problema acabou O tal do Jorge Que é São Jorge Acabou Derrotou Aconteceu Aconteceu Você pode negar A história que você quiser Você pode colocar Felipe Neto Como simplesmente O deus da Mesopotâmia Mas você não pode negar Esse fato Que ele matou um dragão E aí simplesmente O que aconteceu Foi o seguinte São Jorge matou o dragão Aí ofereceu A mão da filha Não sei o que Beleza Foi lá Não sei se casou Essa parte Não me lembro bem Eu acredito Que casou com ela E teve os seus despojos As suas riquezas Como eu digo Para vocês Esses reptilianos Estão infiltrados Nas mais altas Cúpulas do governo Chegou lá E começaram a falar assim Vamos tirar o cristianismo Aqui de Portugal Esse negócio De ser cristão De acreditar em Jesus Não compensa Falaram isso E São Jorge Já tinha seus prestígios Ele não era rei ainda Mas tinha os seus prestígios Iria ser rei Aí perguntaram Para o tal de São Jorge Vamos chamar de São Jorge Porque é mais fácil de ouvir Ó O negócio de Jesus Cristo Que não dá certo Vamos tirar o Jesus Cristo Vamos ficar só com as bruxas As bruxas Aí o que aconteceu São Jorge foi o homem de verdade Que eu espero que você seja No final da sua vida Senão você não me verá Não me verá na outra vida Porque eu estarei com Cristo Até meu último suspiro de vida Eu espero para você Poder me encontrar comigo no céu Você vai ter que estar em Cristo também Aí São Jorge chegou E falou assim Meu irmão Eu não vou negar a Cristo Ele existiu Ele é o próprio Deus O próprio Deus Morreu e ressuscitou Dentro dos mortos E aí começaram a perseguição Do São Jorge Começaram a perseguição Tiraram o poder que ele tinha Porque ele era conselheiro do rei Ele tinha um dos mais altos poderes do reino Tiraram o poder de São Jorge Foi a verdade Desiste de Jesus Não Tiraram a esposa de São Jorge Deram a outro cara Outro cara Porque ele estava acreditando em Jesus Desiste de Jesus Não Tiraram todas as riquezas Que o rei tinha dado Porque ele tinha matado um dragão Desiste de Jesus Não Tiraram as roupas de São Jorge Amarraram os braços Numa carroça E começaram Na carroça Numa corda E a corda Numa carroça E começaram a rodar Por aquele castelo Com sangue de São Jorge Rodando E as partes do corpo Braço, perna Tudo sendo pulverizado E rasgado Na estrada Não negou A Jesus Cristo Tenho certeza Que está no céu Tenho certeza Porque esse foi fiel A Cristo Até o final E Cristo não falha Com ninguém É perfeito Então eu quero dizer Para você o seguinte Isso é ser cristão Não é ser cristão E aí Qual vai ser? Não é ser cristão Assistindo os vídeos Do pastor Antônio Júnior Não, meu irmão Ser cristão É de verdade A hora que a merda Bater na bunda Você vai escolher quem? Louco Louco Ou essa noite Te pedirão tua alma E quem tem pra dar Aí você vai saber Quem você é De verdade Ser cristão é isso É ser capaz De perder tudo Por Jesus Infelizmente Esse é o caminho Da remissão Em Cristo e Jesus Então esses seres Esses monstros Estão sorrateiros Desde a pangeia Até hoje Estão usando filmes Para a criança Para criar Programação preditiva Para a criança Achar que esses seres São bonzinhos É só você ver A história da cuca Não só a história da cuca Mas também do Curupira Que é a história brasileira E do Chupa Cabra Que é uma história Bem famosa O mundo inteiro Que é Desses seres De um metro Aqui no Brasil Rapitando crianças Para devorarem as crianças No subsolo Nas grutas Das cavernas Pois é Aí pergunta Por que os humanos Caçavam esses seres Aí olha só Acharam um humano Roubando o poço De joias É humano que gosta Não é duende Não é reptil Que gosta de ouro Não é o Egito antigo Com os défilmes Acumulando ouro Até no rabo Não É inacreditável Então simplesmente Esses são os seres Que acumulam ouro Nosso corpo Já tem Dióxido ferrou Tem ferro No sangue Não adianta mais Nós enfiarmos ouro Aqui que não vai dar certo Então quem acumula ouro São esses seres Para eles tem que ser Arianos Arianos Para nós pode ser Qualquer tipo de raça Então vamos lá Aí tem uns druidas Que eu falei para vocês Que são seres Inclusive Eu até coloquei Algumas imagens Aqui Chupa cabra Um tipo de Você vai ver No filme Malévola Que existe Os mini sereias É incrível Essa descrição Já encontraram Esses fósseis Aqui Nós temos Esses Inclusive Cara Se você vê Uma coisa Como essa Uma árvore Com formato humano Na floresta Não se aproxima E vai embora Tá São transmutações Nós temos Essa mulher Com essa pegada De gigante Na pedra E algumas Algumas Fadas Algum tipo de esqueleto De fada No passado Uma faca gigante Oh Realmente Para que No fundo do oceano E esses seres Aí Tá Então assim A história é muito mais Profunda do que parece Aí Ela encontra Com um rapaz Tá Que invadiu A área proibida É como se fosse O jardim do Éden A história De todo opultista É falar que Lúcifer Coabitou com Eva E deu origem A Caim Que é um reptiliano Então Toda história Toda vez que você pega Qualquer canal No Youtube Que fala Inclusive Eu já fui enganado Por isso Com os dedos A entender a verdade Qualquer um Que fale Que Eva Coabitou com Lúcifer É canal pagão É canal que Que simplesmente Só vive De paganismo De blasfemar Contra o próprio Deus Porque o que aconteceu Foi Que Caim Tá É filho de Eva Eva A primeira mulher Ah mas e Lilith Lilith foi filha de Caim Cara Tá lá A genealogia Filha de Caim Como é que os caras Colocam isso Como esposo Como é que Então Adão Ele foi Marido Da neta Coisa louca Que os caras colocam Sabe É uma coisa surreal Então olha só Quem és tu Chama-me de Stefan Ah Agora por que Que o nome dele é Stefan Né É um nome De originado Em latim Então por que Que o nome dele é Stefan Se você pegar o anagrama Satã Aqui Eu até deixei aqui Explícito Você tem a palavra Satã E F De Elfo Elfo Por que Porque você pega O registro Do Almirante Burns Você sabe Quem tá no submundo Controlando lá O Holland Wolf É uma coisa ruim mesmo E ele tem aparência E traços mais alunados Tá Então Nós temos essa referência Que isso aqui Provavelmente é a palavra Codificada como Coisa ruim Tá Bom dia Jesus Cristo Até repreendo isso aqui E ao mesmo tempo Nós temos o que Cristais Cristais É aquilo que eu falo Cristais é a base Da tecnologia De energia livre E energia humana Tá Humana porque vibra Com o corpo humano Então simplesmente Tá São cristais Tá Todo momento tem cristais Acostume-se a isso Os cristais Estavam na superfície da terra Inclusive Ela pega o cristal E devolve Aí mostra aqui Os dois juntos Aí eles fazem uma analogia Por que Eu não sei se eu cheguei Colocar aqui Deixa eu ver Se eu coloco aqui Aqui ó Ó Eva estará de novo Na quinta temporada De um seriado Chamado Lúcifer Então eles falam que Eva Foi o primeiro amor De Lúcifer Primeiro amor De Lúcifer E Lilith também Né Esse é bom mesmo Pegou Eva Pegou Lilith Pegou todo mundo Né Que loucura Então fala que Eva É uma das mentiras Sua heresia Eles colocava Eles colocava Eles colocavam Essas pedras Como sentinelas Para proteger o local Contra invasores Inclusive Nós temos essas pedras Pelo mundo inteiro São pedras São pedras Que tem corpos A gente tem que parar Perguntar Olha só Deus Preservou a família De Noé Após o dilúvio Então nós temos A seguinte Conotação aqui Quero que você Entenda Nós tivemos A era da Pangeia Com o grande O mundo no caos O mundo dominado Por Pan Na era da Pangeia E aí Deus Resguardou Oito pessoas Na Arca de Noé E aí Nessa Arca de Noé Ali Houve a mudança Do corpo humano Então na Arca de Noé Ali O ser humano Não era mais o mesmo O ser humano Que tinha uma altura Muito grande Começou a ter uma altura Muito pequena Por isso que falam Que Noé Teve um traje Ah mas Noé Dizem que Noé Teve um traje Energético Não sei o que Teve Eu acho que teve mesmo Porque como Noé Era um Como se fosse um gigante E o ecossistema Foi mudado Ao que tudo parece Para ele poder sobreviver Esse novo ecossistema Ele deveria ter Algum auxílio É o que dá Para se entender Não posso afirmar E aí cara Nós temos o seguinte O sangue humano Foi mudado O sangue humano Que era ouro Monoatômico Começou a ficar ferro Aí eu me pergunto Mas por que Eles mudaram O sangue humano De ouro para ferro Eu ficava me perguntando Eu sei Eu sei que eles Querem reduzir O limite De vida Do ser humano Mas Dá para você Fazer isso Com outro metal Nós temos Tantos metais Tantos metais Que ferro É apenas um deles Aí eu fiquei me perguntando Por que Aí eu comecei a pensar A raciocinar Aí eu comecei A entender uma coisa Pelo menos do passado O ferro É uma coisa Que os monstros Não conseguem digerir Muito bem Então quando a gente Tem guerra entre os mundos Sabe aquele filme Guerra entre os mundos Que os monstros Estão usando Os seres humanos Como comida E no final Eles morrem Envenenados Por causa do Ferro Ferro E aqui a mesma coisa O ferro faz mal A esses seres E eu começo a pensar Que eles modificaram O sangue humano Para ter ferro Para que esses seres Perdessem o apetite Por nós E aí Obviamente O processo de hibridização Novamente fez com que eles Queressem de novo A nossa carne Por que? Porque eles também Sofreram mutação genética Para poder sobreviver A esse ecossistema Então é uma das hipóteses Que dá para se falar O ferro Que é uma espada Aí fala sobre esse amor Entre dois seres distintos Duas espécies distintas Aí tornaram-se amigos Inseparáveis Não sei o que Aí inclusive Eu retalho sobre isso aqui Aí essa rapazinha aqui Corta as asas Dessa menina Ele corta as asas dela E ela fica a pé da vida Só que Eu queria mostrar para vocês Que a A Disneylândia lá Retrata isso aqui Como Adão e Eva Como Lúcifer e Eva Lúcifer e Lilith Eles começam a mexer Com a tua cabeça Para você Ter algum agonha De perder a sua fé Começou a falar Yahuxa aí Começou Yahuxa Yahu Começou a falar Então significa Que o trabalho deles Está indo muito bem Então olha a coisa louca Está lá Anjos namorando Por que? Nós tivemos Gênesis 6 Quando os filhos de Deus Enamoraram das mulheres Desceram pelo Monte Hermon Armon Hebraica Monto Suado Aramaica Monto Suado E deram origem Agiburins Nefinins Que são conhecidos Como gloriosos De sua época Deus limitou O Tempo que o ser humano Viveria na terra Por causa do processo De hibridização Eles retratam Eles retratam isso Aqui também Nesse filme Retratam isso Porque isso de fato Aconteceu Tá Outra coisa Lembrando que Chifre É algo comum Tá No passado Eu creio Que muitas pessoas Tinha chifres No passado Eu não sei Que hoje Não tem Não sei Mas muitos tinham chifres Aí inclusive Tem aquela retratação Que Moisés Tinha chifres Tá Mas o chifre Não quer dizer Que seja algo bom Não Teve algum momento Eu não sei Se foi um processo De hibridização De Gênesis Que fez com que O ser humano Tivesse chifres Mas alguns anjos Têm chifres E esses chifres Estão presentes Em seres humanos Também Inclusive Na era pós-lúdio De noviana Com Moisés Moisés Tinha chifres Tá Eu sobre esse homem Com chifres Jamais o seguiria Então você vê E tá lá Subindo aos céus Aí eu falo Uma coisa pra você Olha só Se Deus Nosso Jesus Cristo Não existe Se ele não existe Então por que Os filmes Só usam a Bíblia Como referência Se Jesus Cristo Não existe Por que Só usam a Bíblia Como referência Por que Por que Só usam a Bíblia Como referência Pois é É a delícia gelada Aí no meio Do além Nesse filme No meio do além Assim Você fala Meu De onde é Que veio isso Do além Nesse filme Aparece a bandeira De Tartária Então eu falo Meu irmão Como assim Não Não é a bandeira De Tartária Não Beto É que eles estão Ah vá pra aquele lugar Meu irmão A bandeira De Tartária Que do nada Do absoluto Nada E eu falo Meu irmão Pera aí Tartária foi extinta Há pouco tempo Foi a última civilização Que foi extinta Pela inversão Dos povos Pela última Cataclismo Cílio Inversão Do campo magnético Eclipse No mar No biro Sei lá Inventa um nome aí Mas que foi extinta Foi E aí simplesmente Do nada Do nada Aparece a bandeira De Tartária De Tartária Nesse filme Eu acredito Que tem alguma Referência A antigas civilizações Porque é como eu digo Pra você Passando no 31 É como eu digo Pra vocês Eu vou contar Uma velha história De um modo diferente Vamos ver o tanto Que você conhece O cara lá do filme Falou isso Vamos ver Uma história Tanto diferente O tanto que eu conheço Quando eu estou vendo A bandeira da Tartária Que eu falo Pera aí Tartária nesse filme Pois é Então você vê Que o cara Está lançando mensagens Subliminares o tempo todo E falando em mensagens Subliminar Tá Olha a coisa interessante Nós queremos Os mistérios de Morse Onde ninguém Ousa aventurar Olha só Eles poderiam Dar o nome Pra esse lugar Como a ilha Encrutada Poderia dar lugar Como a ilha Da Disneylândia Poderia inventar Qualquer nome Pra aquele local Eles poderiam inventar Qualquer nome Qualquer nome mesmo Cara Domínio das Amazonas O que eles quisessem Mas os caras Escolheram Pra esse local Aqui Eles escolheram Pra esse local Aqui O nome Morse Olha que coisa louca Podia escolher Qualquer nome Mas foi justamente O nome Que até o Obama Participa Dessa seita Eu não sei O que é Essa Eu vi hoje Essa seita E nem vou me procurar Nem vou me procurar Mas é praticamente O seguinte Eu não faço Nem ideia Nem ideia Mas existe Alguma coisa Sei lá Alguma coisa Falando sobre Segredos da América Com esse tal De Morse Eu não faço Nem ideia Do que é isso E esses caras Aqui Esses caras Aqui Não faço Nem ideia Do que ser Se são os três magos Se são Nazarene Não faço Nem ideia Do que é isso Sei que o Obama Participa Dessa seita E sei que é isso Aqui O retorno Dos anciões Uma mulher Que é Elite Desse tal De Morse Com o chapéu Na cabeça O retorno Dos anciões Não faço Nem ideia De seita Que é essa É como eu digo Para vocês A seita Com M É trombadinha Pé desses caras Aqui Então assim Os caras escolheram Esse nome Para dar o nome Daquele local Não faço Nem ideia Se é o nome De um lugar Secreto Uma nova dimensão Não faço Nem ideia Mas aparentemente É um nome Que está presente Algum segredo Não sei Não quero saber E não tenho interesse Em pesquisar E olha só Continuando com a história Aí tem a guerra Entre a linhagem Da serpente Vamos dizer assim Mas simplesmente Gênesis 6 Os nefinins Contra os seres humanos Que está perpetuando Cara Já parou Para pensar Já parou Para pensar Que os anjos Têm tanto medo Dos seres humanos Tanto medo Dos seres humanos Que eles Ano após ano Querem degenerar Os nossos filhos Os anjos Têm tanto medo Do ser humano Que o homem Não é mais uma mulher Não é mais mulher As leis Só aceitam Para bandidagem Eles envenenam A gente o tempo todo Então já parou Para pensar Que os anjos Têm tanto medo Do ser humano Que eles vão Tentando degenerar A nossa espécie Pensa um pouco Agora por que Eles têm medo Porque nós Temos a conexão Com Deus Se Lúcifer Estiver na tua frente E você falar Dobre os seus joelhos Pelo nome de Jesus Ele dobra Pode ser O coisa ruim De abadão Porque ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Que está no céu Na terra Debaixo da terra O nome de Jesus Nunca troque o nome de Jesus Por meio prato De lentilha Seu animal Nunca faça isso Porque você pode Se envolver Numa coisa Que você não conhece Está idolatrando Deuses Que são diminuídos São demônios E depois não tem mais chance Isaías dizia Buscar a Deus Enquanto ainda é possível Então o que acontece O nome de Jesus Tem muito poder O ser humano Ele tem a capacidade De ser salvo Ele tem o vínculo A conexão com Deus Então eles têm muito medo Do ser humano Ah mas o ser humano Deve ter muito acolhido Olha para Sansão Sansão Ele tinha uma conexão Com Deus Ele conseguiu Uma conexão com Deus Não foi através Dos cabelos não Porque o cabelo dele Foi cortado E ele teve Esse mesmo poder Então Sansão Ele teve uma conexão Com Deus Que ele Sozinho Ele derrotou Mil soldados Rasgou leões Ao meio E ele conseguiu Empurrar uma coluna De um prédio Imenso Imagina por exemplo O palácio do Vaticano Sendo sustentado Com uma grande coluna De milhares e milhões De toneladas O único homem Que conseguiu empurrar Aquela tonelada Então Tanto é Que morreram Naquele dia Mais pessoas Do que ele Na vida toda Que ele já matou Então assim Você vê que Sansão Tem grande poderio Mas por quê? Porque ele tem Uma conexão com Deus Esse é o medo Que os anjos Os anjos caídos Têm De nós Aí não avança demais Esses monstros Começam a sair E querer lutar Com os seres humanos E são esses Mãos espíritos Que você encontra Na floresta Principalmente À noite Por volta Das 3 horas Da manhã E aí Aqui é retratado Por exemplo Nessa valévola Aqui Como que Esses seres Se regeneram rápido Por exemplo Aquele filme Do Homem-Aranha Lá Um CCL2 Que ele está lutando Contra o jacaré O reptiliano E o cara Queria ser reptiliano Porque eles se regeneram Muito rápido E de fato Esses seres Que são hibridizados Regeneram muito rápido Mas quem regenera Mais rápido ainda É o ser humano Não agora Mas no passado Machucado Em questão de 2, 3 segundos Machucado Sabe o filme Wolverine? Cara Pensa Pensa um pouco Você acha mesmo Que esses Esses diretores Que vivem festas Usando todo tipo De droga Que você pode imaginar Todo tipo de perversão Você acha mesmo Que o cara pensou assim Meu irmão Vamos pensar num cara Num cara Num cara Que tem um esqueleto De adamante Porque o esqueleto humano Era muito resistente E que ele possa Se regenerar Muito rápido Que seja imune A doenças E não viveleza Você acha que o cara Pensou nisso? Pensa no elefante amarelo Você consegue pensar No elefante amarelo Não consegue Por que você consegue pensar? Porque você já ouviu Agora você consegue pensar Na cor escalapide A cor escalapide Você consegue pensar? Ou a cor do barassu Consegue pensar? Não Porque não existe Então você nem tem Essa informação Para pensar Você já consegue imaginar Aquilo que você viu Presenciou Ou estudou Ou falava para você Você jamais conseguirá Imaginar uma coisa Que não está no seu universo Que você nunca pensou Então como é que Os caras conseguiram imaginar O Wolverine? Porque em algum lugar Eles tiraram essa informação Então vamos continuar Vamos dar procedência Aí ela se cura Tem essas batalhas Esses monstros Da floresta Como eu falei E aí arrancam A asa dela Aqui como eu falei Arrancam a asa dela Aí ela fica lá Inclusive eu queria falar isso O fato de arrancar As asas de um anjo É a punição Máxima que se dá Um anjo Porque a asa dos anjos É como se fosse O corpo deles Então assim O fato de arrancar Inclusive o Enoque Ele falou sobre isso Sobre arrancar as asas Bom eu vou encerrar A primeira parte Do vídeo por aqui E vou dar procedência A transmutações Que é o próximo vídeo Desse da Malévola Nós vamos falar Sobre transmutações Até aqui A questão de transmutações Mas primeiro Eu vou separar Esse vídeo em dois Peço para deixar O seu like Se inscrever no canal Conheça o meu trabalho Tem um link Aqui na descrição Vou ficar por aqui São Beto Volts Forte abraço